As pessoas sentem ódio e medo do que é desconhecido E é com esse ódio e medo que a vida de uma maldição tem início Não é diferente de mim, não, no pior ódio eu nasci Então, o que eu mando sendo impossível foi o que me gerou O engraçado é que são vocês que causam sua própria dor Sabe, feito ser o que dá a gente conversar O que acha que veio primeiro, seu corpo ou sua alma A resposta certa é a alma e depois o corpo Então cada alma eu modifico só sem ser fácil de novo É uma pena, toca, só presta, pois ainda quero brincar Não se esforça demais, ou vai morrer de tanto trampolho A luz acaba tão legal, por que fugir nesse momento? Mas eu aprendi tanta coisa durante esse curto tempo Manipulando a mente de Jumpay, pra mim ele é como um brinquedo O López Nero de Sukuna, é um prazer conhecê-lo Jumpay, o seu problema é ser igual a quem você condena Desfiguração e net, é uma pena Sukuna, Sukuna, Sukuna Você pode levar meu corpo, pode fazer o que quiser Eu te juro, dou minha vida, não importa o que vier Só peço, eu curo de um pé e eu imploro e faço de tudo Por favor, por favor, eu me recuso Itatouro, chega disso, não dá pra cê me matar Então vá, chama o Sukuna, eu vou precisar chamar Você vai tomar minha alma, dessa vez deixou passar Mas já te aviso, que uma segunda vez não haverá Fala frente sério, eu vou te ver novamente Itatouro e é tão frego que chega a ser deprimente Então pode matar humanos, não botar os cômodos Como serve, não matasse as pessoas mais importantes da sua frente Eu não tenho mais truques, o que fazer? Se eu não fizer alguma coisa, eu vou morrer Espera, é isso Talvez eu come e consiga fazer A inspiração A sensação Basta repetir o que o Sukuna fez em outra imensidão Então é isso Expansão de domínio Autopersonificação Da perfeição Sentar na palma da minha mão Veja sua transfiguração Se eu mudo a forma com a sua alma Se eu for como dar cutuque Resiste a maléria Se eu for como a vida e a morte E pra agora eu já disse Nós somos iguais Isso não vai mudar Não importa o quanto nem Só tem quantos pôdãs Eu ato quando os quiserem Viremos no fim O lado prevalece Mata o Ju É impossível Mas ninguém disse nada sobre aprisioná-lo Usando whisky E te distraindo Pronto Satoru Gojo foi selado Quem disse pra você Que revive o Sukuna Que eu quero o Diogo É muita dor de cabeça Sem conta que ele é arrogante Então vai em frente Mas se acha o Itador Ele tá morto Há quanto tempo Feito Mas ninguém disse Que tal a gente conversar Mudei de ideia O Itadori Vem aí Menos um Honrar de novo Foi seu mestre Quem acabei de matar Ganhando duas metades Mas dessa forma A diversão vem dobro Isso no seu não para Vai ser mais uma perda Daquele garoto Essa aventura Vem de imitadores Cobram o que eu amejei Menos dois A glória A fé não para É quem matei Você não entende Ditadores Somos iguais Só que cês são vingos Eu mato muito mais Você não pensa na ponte Dois que é suicida Então por que devo pensar Em cada pessoa Que eu já tirei a fita Então grite Sofra Pois Não dá pra voltar atrás Qual do cê não entendeu Por dentro ele já morreu Mas se eu te matar Ele vai sofrer bem mais Então você apanha em volta Talvez ache sua resposta Vamos repetir o processo Pra se sofrer novamente Esse seu irmão feiticeiro Hoje vai ser o terceiro Que eu vou brincar e depois Matar de novo na sua frente Conchamando seu parceiro Relate a ser na primeira Tocando na minha alma Um novo receptáculo E tá dor Vamos conhecer o meu máximo Eu conheço cada ataque Cada golpe que dará Humanidade é previsível É fácil de manipular Se for na saiba Vou matá-lo Antes de você tornar O raio negro que cê usa Eu também posso usar Antes de quando nós Somos iguais Você aceitando não E quando não põe isso Na sua cabeça Seus golpes não me acertarão Eu avisei a sua culpa Tudo que tá acontecendo Mesmo morrendo De quem mateu E dá dor e por dentro Senta na palma da minha mão Veja sua transfiguração Se eu mudo a forma Com a sua alma Seu corpo Muda com o torque É sem se amarela Não como a vida e a morte Desde agora Eu já disse Nós somos iguais Mesmo não vai mudar Não importa o quanto nem Salve quantos poder Eu ato quantos quiser Viremos no fim Ao lado do prevalente